Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre lá respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com esse sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso quadro mais barato versus mais caro. Hoje, versão marmita 2022. Vou começar a fazer essa versão 2022, porque aqui em São Paulo simplesmente abre restaurante, fecha restaurante todo santo dia. Ou seja, desde o último vídeo, com certeza já mudaram os locais, já mudaram os preços, já mudaram as carnes, já mudaram as marmitas e temos aqui um vídeo novo. Versão 2022. Então bora pro aplicativo pra descobrirmos juntos qual o marmitex mais caro e qual o marmitex mais barato. Bom, meus amores, acabei de abrir o aplicativo, já dei de cara com o quê? Olha aqui se não é ela, a marmitex. Tem até uma sessão de marmita, eu amei, 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 amei. Porém, com a sessão, eu não consigo ver a imagem. Então eu vou fazer daquele meu jeitinho mesmo. Agora sim, digitei aqui marmita, encontra os mesmos restaurantes. Porém, tem isso aqui, ó. Que é o que a gente gosta, que eu amo uma foto, eu amo uma imagem pra saber, né, onde eu estou me enfiando. Então temos aqui várias marmitas, tem marmita de salada, tem marmita de filé de frango, marmita de linguiça acebolada. É uma loucura, marmita é uma coisa que tem muita. Mas vamos aqui ordenar por preço. Então pra variar, né, sempre tem esse um centavo, que eu particularmente não entendo direito o que é, mas, olha, até vem tempo de embalagem de marmita, caso a gente queira. Vambora, vamos passar esses centavos aqui, pra gente descobrir uma marmita de verdade, né. Olhe os pratos a partir de 40 centavos. 40 centavos é bom, hein. É, mas aí é mínimo 21, bife parmegiana. 21 não é caro não, 21 é um preço bom. Vamos ver aqui, vamos ver mais. Aqui é a embalagem. Ovo frito, talheiros descartáveis. Ah, é uma loucura, viu? É uma loucura, coisa barata tem. Porém, não o que a gente precisa, né? Batata frita, marmite, calabresa, R$19,89 já é mais barato, porém calabresa. Eu quero pegar os dois iguais, né, pra gente poder comparar certinho. Aqui já ficou caro o negócio, né? Ó céus, vou pesquisar aqui, tá complicado. Tchan, tchararão. Encontrei, olha isso. Bife acebolado, alcatra, 240 gramas com arroz, feijão, fritas e salada. Cerca de 750 gramas cada marmita. E choquem, R$14,00. Tem a taxa de entrega de 15, no caso fica R$29,99. E ainda tem aquele negocinho do pedido mínimo. O mínimo é R$28,00, mas tudo bem. Eu achei muito barato, se for parecido com a imagem. Porque realmente aquela imagem tá linda e é uma alcatra com tudo que tem direito. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser esse. E é o mais barato, no caso, de carne vermelha, que eu acredito que é o mais caro. Então vamos lá ver o mais caro agora. Agora vocês sabem que o ritmo é desce, 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 desce. Aí trava. E assim eu fico descendo aqui pra sempre, até encontrar a marmita mais cara. Gente, encontrei aqui um bife acebolado premium. Que vem arroz, feijão, contra filé acebolado e um acompanhamento. Acompanhamento de salada e farofa. E pode escolher camarão ali óleo, couve refogada ou purê de batatas. E eu vou mostrar pra vocês o valor. Simplesmente uma marmita. Gente, eu tenho muito na minha cabeça que marmita é uma coisa barata. Sabe, tipo assim, pra tu fazer um pratão gostosão de marmitão e baratão. Pois então. R$109,25. Mais taxa de entrega de R$13,99. Totalizando R$123,24. Eu tô chocada. De fato, sim, chocante. Bom, meus amores, temos realmente uma diferença absurda entre o mais caro e o mais barato. Mas agora, só quando essas marmitas chegarem, pra gente poder avaliar se realmente vale a pena, se não vale a pena. Porque assim, com certeza absoluta, essa carne tem ouro, né? Porque não é possível. É muito caro, gente. É muito, 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 muito caro. Como eu falei, é pra ser um baratão, na minha opinião. Mas não deu. Enfim. Os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda, ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Qual o alimento que você mais gostou em 2021 e você quer que eu refaça em 2022. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Bom, meus amores, as marmitas acabaram de chegar. Aqui temos a marmita mais barata. E é uma marmita de 14 reais. E, gente, é muita comida. A quantidade das duas é praticamente a mesma. A marmita é praticamente a mesma. Essa aqui é um pouquinho mais baixa. Porém, temos aqui batata frita, o bife, né? Arroz, o feijão deve estar embaixo. E veio essa saladinha. Já no mais caro... Ih, gente, eu não sei assim o que justificaria ser tão caro. Mas, temos aqui o filé, né? O bife, as cebolinhas, muito purê de batata. Eu acho, na realidade, que isso aqui é pra duas pessoas. Por isso que ele é tão caro. Porque, realmente, o que veio de purê de batata é muita coisa. Aí tem... Ah, não, tem arroz. Gente, então não justifica. Arroz, purê de batata, veio um feijãozinho. Pode ser parado. E também uma saladinha. Gente, então, não justifica. Só se a qualidade da carne for, tipo assim, aquela carne que custa 300 reais o quilo. Que, né, é a única justificativa. E aqui veio a farofinha também. Bom, vamos provar que agora sim eu tô curiosa, tá? Bom, meus amores, enfim que algo se justificou. Por quê? Vieram dois bifes. Um em cima do outro. A quantidade de purê de batatas era grande, né? Que é mais caro do que arroz. E veio o feijão pra duas pessoas, basicamente. Então, pelo que eu posso compreender, esse prato mais caro, ele seria pra duas pessoas. Lá não dizia nada, porém, é a única justificativa que eu tenho nesse momento pra ser tanta diferença de valor. Eu sou acostumada mais com o PF de 14 reais do que, né, mais de 100 reais. Pra ser bolado ainda, né? Porque é cebola assim em cima. Enfim, vamos provar juntos. Vou começar pelo mais barato. E aí, vou dar as minhas avaliações. Já vou começar no feijão e arroz. Nossa, tem muita, muito tempero verde. É. Como eu falei antes mesmo de comer, ele tem muito tempero verde. Dá pra ver os temperos assim. Mas é gostoso. Não dá pra sentir o gosto do feijão? Não. Por causa do tempero? Sim. Mas, pelo menos é gostoso, né? Tem gosto de tempero. Só falta, assim, o gosto de feijão mesmo. Vou tentar pegar sem tempero aqui, pra ver se eu consigo sentir. Não deu certo. Enfim. Não gostei. Pra ser bem sincera, assim. Sabe quando você sente gosto de tudo, menos do que é o negócio? Tipo, feijão e arroz. Aí você sente gosto de tudo ali, o sal, os temperos e tal. Mas o feijão mesmo, não senti não. Eu, particularmente, gosto de sentir realmente o gosto do que eu estou comendo. Então, não amei, não. Comer aqui uma batatinha frita. Hum. Batatinha é boa, viu? Tá mole, mas, né? Acho normal. Gostei. E agora vamos para ele. Que, na minha opinião, o que realmente define ou não o preço de uma marmita é a carne. Esse aqui... Meu Deus. Ai, ai, que medo, né? Vai que é, sei lá. Cachorro. Juro. Tô nervosa. Olha, ele é bem fininho, porém bem durinho. Eu tive uma dificuldade aqui pra acordar. Gente. Meu Deus, não consigo engolir? Mano, não dá? O que que eu faço? Não dá, parece uma sola. Gente, socorro. Eu achei que eu ia ficar sem dente. Parece uma sola de sapato. Juro por Deus, eu sou a pessoa menos chata da vida. Vocês sabem. Eu já provei de tudo nesse canal. Mas, definitivamente, não dá. Tipo, sabe quando é nervo, 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 nervo? Parece que você não consegue engolir nunca. Chocada. Como que pode tão fininho e ser assim? Eu vou tentar do outro lado. Tentar, porque eu sou brasileira, eu não desisto nunca. E eu vou conseguir comer esse coiso. Vou pegar um pedaço um pouco menor, talvez, né? Claro. Juro. Mastiga, mastiga, mastiga. O pedaço parece que não moveu. Não desmanchou nada. Mas esse eu vou engolir. Tcharam. Boa. Vou dar uma batate aqui. Acho que eu não preciso nem falar, né? Juro. Eu juro que eu sou a pessoa mais de boa com tudo. Mas essa carne, ela não desce. Tipo assim, ela não desce. Porque você não consegue terminar a mastigação pra ela descer, sabe? Caraca. Eu tô chocada, juro. Muito bom. Muito bom. Juro. Parece sola de sapato. Parece tipo que eu tô mastigando o couro, assim, sabe? Que loucura. Tô chocada. Tô chocada mesmo. Mas acho que talvez pode ser por ter ficado um tempo dentro da marmita. Não sei. Porque, gente, eu já comi tanta carne dura nessa vida. E aí, essa aqui, ela parece que, tipo assim, não dá, sabe? Olha, dá pra ver o nervo dela na... Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Dá, né? Tipo, ela tem muito. Ela é nervosíssima. Enfim. Realmente, assim, decepcionei. Decepcionei real. Porque, gente, eu como sempre uma marmita que é 19 reais. E ela é maravilhosa. Maravilhosa. A carne é muito boa. Ok. Vamos para o mais caro, para entender. Porque, assim, é porque é isso. Eu tô indignada com o valor dessa aqui, mas eu não consegui comer aquela lá. Tem alguma coisa errada aí? Eu tô com medo que vocês ainda me achem nojenta. Pai, nunca comeu carne de segunda, terceira, quarta. Já. Já comi muito. E aí, tipo assim, tô indignada. Tô indignada. Começar aqui com feijão e arroz. Gente, aquela, né? Ou eu tô muito chata hoje. Tô de TPM, tô mesmo. Tá doce. Eu acho que botar açúcar ao invés de sal nesse negócio não é possível. Ou tem um azeite trufado. Alguma coisa diferenciada só de ricos que eu não conheço. Doce, doce, doce. Juro pra vocês. Que isso? Eu não tô sabendo distinguir. Deve ser um azeite, um negócio que eu não conheço. Que é só de milionários. Que não é quem paga isso numa marmita, com certeza tem que ser milionário. Ou fazendo um teste experimental que nem eu tô. Porque, assim, eu jamais, jamais pagaria. Vou aqui no purecito de batatita. Purecito de batatita. Amo. O legal é que eu amo as batatas, né? Tudo que tem batata eu amo. Hum. Boa, hein? É uma grande dificuldade fazer um purê de batata. E agora, minhas, gente, minhas vidas. Olha, uma diferença no corte. Temos. Estou exatamente com a mesma faca. Esse aqui ele dá uma desmanchada, né? Você corta e ele já dá um... Tem diferença? Muita. Realmente, a diferença é bem grande em todos os sentidos. Tanto sabor quanto maciez. A única diferença que não é muita é a altura dele, né? Que também veio desse tamanho. Juntando os dois que vieram, soma um bife de verdade. Mas... Tá bom. Bem bom. Quero doisinho de novo. Moral da história, meu povo. Eu não comeria nenhum dos dois. Porque, assim... Eu jamais, jamais... Nem se um dia eu for, tipo assim, bilionária. Sabe? Tipo assim... Dinheiro. Joga dinheiro pra cima. Faz o que quiser. Mas, né? Numa marmita? Não concordo. Não concordo. Não acho justo. Só se realmente fosse aquela carne de aguil. Acho que é o nome. Sei lá como é que é. Que é 300 reais o quilo que eu comentei. Retirando isso, não justifica. Oi, cachorro. O que que é? Eu tô de TPM, né? Acho que deu pra perceber um pouquinho. Mas, enfim... A mais barata, realmente... Já falei. Eu já comi muita carne, assim... Ruim. Mas essa aqui... Ela... Eu não posso nem dizer que eu comi a marmita mais barata. Porque, né? Comer mesmo eu não consegui. Não deu. Não consegui engolir. Que estresa. Tristeza. Bom... Enfim. Tô pensando aqui ainda no negócio aqui. Porque, assim... Se um dia eu for bilionária, eu vou comprar muita marmita pro Brasil inteiro comer. Mas eu jamais compraria essa aqui. Tô triste, juro. Tô decepcionada. Tô decepcionada. Eu nunca vou conseguir comer essa carne. Eu não vou conseguir nem dar. Porque, normalmente, eu dou as coisas. Como eu gravo muita coisa de comida, eu dou pras pessoas. E eu não teria coragem de dar pra alguém isso. O que que será que aconteceu com esse negócio? Juro. 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 Tô indignada. Já falei. Já falei que tô indignada. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag SolaDeSapato. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchau.